Olá, sua festa está linda, poderia levar mais salgadinhos pra uma amiga minha? Nossa, Barbie, que cor de pobre Ué, nas minhas festas no Mundo Encantado, todos os convidados levam salgadinhos para casa Na sua, não? Oh, não, que pobre De espírito Eu vou tomar um banho Ah, você quer um shampoo, Barbie? Obrigada, eu tenho o meu Tá cheio de água Sim, eu economizo Prioridades, né, amores? Sabonete? O meu eu faço de restinhos Assim eu crio um inteiro muito colorido Oh, não Meu chinelo arrebentou Perfect! Barbie, você colocou um prego no seu chinelo? Por que você não compra um novo? Mas por quê? Se além de funcionar assim, ficou super estiloso Barbie, amei esse preguinho do chinelo Super estiloso, vou adotar Viu? Obrigada Ei, barro mulher Bora almoçar, bora Sim Marmitão Tá top hoje Aff Mulher Tu come marmita Coisa de pobre, né? Ah, você trabalha no mesmo emprego que eu Ganha VR, tem o mesmo salário e é rica Como consegue? Me ensina Oh, não Eu acho que o Wi-Fi parou de funcionar Qual a sua rede? Ah, já sei Deve ser casa dos mães da Barbie, não é? Oh, não Eu uso o Wi-Fi do vizinho Acho que ele trocou de senha Poderia me emprestar o seu 4G? Bom, minha filha Já deu pra mim E hoje eu vou pra casa agora descansar porque eu mereço Eu vou para o meu segundo turno Hum, eu sei que segundo turno, Barbie Tu vai pro salão, né? Fazer o cabelinho Sim, eu tenho muitas freguesas me esperando Eu sou cabeleireira Calma aí Quer dizer que além de trabalhar aqui no escritório Tu ainda é cabeleireira? Sim E pilota de automóvel Eu faço bolos para vender Ainda vou no Brás para comprar peças para minha lojinha online E também faço extensão de unhas se quiser Nos dias de hoje a gente tem que se virar para sobreviver Tchau Ô Barbie, as suas pernas estão muito esticadas Deixa eu te ajudar Não, não, não As minhas pernas não são articuladas Ué, mas as Barbies que eu conheço dobram a perna Eu preciso te contar uma coisa Eu não sou a Barbie original comprada no shopping Eu sou de camelô Eu faço a minha própria trilha sonora também Oh, não Essas são as minhas irmãs Kelly e Annie, Ashley Lady e Stacey Lasky Nossa, que nomes diferentes, né O seu é mais normal, Bárbara Barbie L, com Y e dois L's Amiga, acho que finalmente juntei dinheiro para fazer uma viagem Ai, já sei Paris, né Barbie Paris, Cida do Norte Meu sonho O que você está fazendo aqui fora, Barbie? Eu já vou embora Estou esperando o meu motorista que vem de Mercedes Que chique Chegou Tchauzinho Mas, Barbie, se aquilo ali é um busão Sim E é Mercedes Ai, vou ler meu horóscopo que eu ganho mais Poderia ler para mim? Claro, qual se é o seguinte? Paris, você sabe, amiga Capricórn Atenção às economias O aspecto da lua em conjunção retrógrada Pode te fazer ter gastos inesperados Oh, não! Gastos inesperados? Não!